Que não é... Gente, o baiano não é preguiçoso. Vamos tirar essa ideia do que o baiano é preguiçoso. A gente tem muita riqueza aqui cultural, a gente tem muita riqueza natural. Então permite que a gente tenha como aproveitar um pouco a nossa trajetória ali, passar pela orla. Então a gente gosta de aproveitar mais a natureza nesse sentido. Então, pra você que tá sempre num ritmo frenético, tipo metrô, ônibus, Uber, prédio e não sei o que... Tudo fila, tudo fila, tudo fila. É, então tudo é uma agonia, então esse ritmo pra mim é muito... Aqui existe isso, aqui a gente tem os grandes centros também, a gente tem essa agonia, mas a gente consegue ir pra orla e relaxar mais um pouco, tá ligado? Então eu dou graças a Deus, inclusive, aqui João e Jorda, são caras que estão em destaque. João faz muita questão de estar aqui, pra que ele não vire esse artista que foi... Como é que chama? Que vai pro exterior? Deportado, não. Foi pro exterior. Imigrante, imigrante. Imigrante, pronto. Ele não foi lá, não virou esse artista imigrante que precisou estar fora daqui pra estar dando certo. E ele está aqui e ele reforça sempre essa ideia, eu acho isso maravilhoso, porque alimenta a nossa cultura, faz com que a galera valorize a gente aqui e que a gente consiga trabalhar sem precisar sair daqui, gente. Obrigado, champagne. Obrigado. Obrigado. Obrigado.